E aí, moçada, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, gurizada. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, caveirinha. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, Henrique. Vamo lá. 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 Vamos lá, Rosanjoa! Vamos, quebrado! Vamos lá, Rosanjoa! Vamos lá, força! Muito bem, puxar tudo as fadas. Vamos, Daniel! Vamos lá, Daniel! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, Morreter! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso aí, garoto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, garoto! Força! Vamos lá! Vamos lá! Força! Isso! Vamos lá! Certo! Vamos! Vamos lá! Isso aí! Isso aí! Vamos lá! Abre aí, galera! Miss Bianchi! Vamos lá, Miss Bianchi! Vamos lá! Aí, Jacu! Vamos lá! Veste! Está na frente! Está aqui na frente, Veste! Vamos lá! Vamos lá, Ronaldo! Vamos lá! Jacu! Vamos lá, galera! Amperu! Vamos lá! Força! Isso! 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 Força! Força! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Ponta Grossa! Bonito! Vai, caveira! Vamos lá, guri! Vamos lá! Minha espécie! Vamos lá! Vamos lá, Barão! Oh, oh, oh! Vamos lá! Vai, 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 vai! Tudo! Isso aí, Galão! Está registrado! Vamos lá! Abreu! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá Isso aí, isso aí Isso aí Força, força Bora Isso aí, vamos lá, Tarcísio Força, Tarcísio Isso aí, Barão Vamos lá, pega o cara lá Vamos lá, Barão Isso aí, garoto Vamos lá, bora, bora Bora, Alemã, tira aí Alemã, tira aí Isso aí, isso aí Vamos lá, Jair Vamos lá, garoto Vamos lá, vamos lá Isso aí, rapaz, vamos embora Isso aí, isso aí, Arascaria Vamos lá Vamos lá, seu Marcio Vamos lá Isso aí, Almir Vamos lá, vamos lá, Almir Vamos lá, vamos lá Tô sofrendo, mas tamo aí, né Isso aí, isso aí, Aldo Vai lá, Aldo Isso aí, isso aí, Alas, 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 Alas Vamos lá, Silvano Isso aí, barulho Isso aí, garotinha Vambora Show, 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 Vicky Olha lá, olha lá, olha lá Isso aí, garoto Vambora, galera Isso aí, isso aí Competitividade aí, vamos embora Isso aí, isso aí Vamos lá Vamos lá, Henrique Isso aí, vamos lá, garoto Olha lá, campo largo aí, Joãozinho Vamos lá, João Isso aí, ó, penduca Você não vale, penduca Olha lá, olha lá, Marquão Vambora, vambora Isso aí, isso aí, ó Isso aí, garoto, boa Muito bem Isso aí, isso aí, ó Olha a cabeça Vamos lá, se corar Aí, ó a cabeça, se corar a cabeça Valeu Filho do céu, aqui tá demais Essa curva aí Vamos lá, moçada Vamos lá Isso aí, garoto É melhor Esse jeito você faz curtinho agora Isso aí, vamos lá Cuidado, olha a cabeça Olha a cabeça, olha a cabeça Valeu Olha a cabeça Olha a cabeça, hein Olha a cabeça Isso Olha a cabeça, olha a cabeça Aqui, hein, galera Olha a cabeça aí, ó Valeu Aí, vamos lá, Alisson Tá perto, tá perto Vamos lá, Marcão Tá aí, tá vindo Vamos lá, Colombo Vamos lá, tem que esperar agora aí Ah, legal Vamos lá, tem mais, tem mais Vamos lá, Alisson 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 Isso aí, Alisson Vamos lá, Alisson Vamos lá, Alisson Vamos lá, Alisson Vamos lá, alisson Olha, a cabeça Olha o bico ali, Alisson Vamos lá, vamos lá